Já imaginou um ambiente confortável, de ótima localização para você fazer suas reuniões, seus estudos, fazer suas palestras e suas lives? Eu vou te convidar para conhecer ele agora. Legenda Adriana Zanotto Oi gente, tudo bem? Então, hoje o Kizomba veio te mostrar um espaço bem diferente daqueles que a gente está habituado a mostrar aqui nas entrevistas, que é o Espaço Morada Cigana e Magia do Oriente. Quem vai falar um pouquinho sobre ele com a gente é a Clara e a Cris. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. E eu quero começar perguntando, Clara, porque tu é a proprietária, a idealizadora de tudo isso, por que tem um espaço assim? Então, Israel, obrigada por vocês também estarem aqui hoje. A nossa Morada Cigana, ela vem de um objetivo de esclarecimento, de educação, de trazer para o povo religioso conhecimento. Então, a Morada Cigana, a gente vem de um conceito de a família cigana, a união, a negociação e nada mais que a oralidade. Então, nós temos espaço para palestras, se você tem um livro e queira lançar aqui, é um espaço perfeito para trazer todo esse conhecimento. De repente, assim, você tem uma coleção de achós, de roupas ciganas, enfim, você também pode trazer para cá para que seja lançado aqui. Uma noite, um evento que vai trazer, vai fazer com que as pessoas tenham espaço. E esse espaço, não importa se tu é um bandista, quimbandeiro, se tu é de nação ou se tu é espírita, o espaço é aberto para as religiões. Perfeito, Cris, é um espaço policultural, vamos dizer assim, né? E por que o nome é ligado ao povo cigano? Ah, a gente teve essa sacada, assim, de botar toda essa pegada dos ciganos justamente por questão dessa tradição cigana, de agregar as pessoas, de trazer as pessoas para a volta do fogo, distribuir o conhecimento, né? Então, nada melhor do que um espaço cigano para que a gente traga grandes nomes, grandes pensadores, grandes pessoas que têm o fundamento das religiões para discussões aqui na nossa casa, para utilizar esse espaço para as suas palestras, para disseminar os seus conhecimentos, trazer algumas coisas da religião que até já ficaram um pouco esquecidas por algumas pessoas. Então, a gente pensou nisso, assim, tipo, o cigano, ele traz as pessoas para junto da sua fogueira. Embora eles não tenham a morada fixa, né? A gente tem aqui esse espaço em que quem quiser se aproximar da casa para discutir a religiosidade, para fazer alguns tratamentos ligados também à parte dos ciganos, isso a gente está colocando para funcionar também, no sentido de a gente traz o conhecimento, temos espaços com a biblioteca para quem quer ler os livros que nós temos, alguns direcionados para a parte aqui do Rio Grande do Sul mesmo, que a gente sabe que dentro das religiões, que tem a origem africana, tem muita dificuldade de encontrar literatura aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, que é diferente dos outros estados. Então, esse espaço traz essa questão cigana para dentro de todo mundo que queira entrar aqui nessa morada, venham aqui distribuir seus conhecimentos, dividir os seus conhecimentos. Perfeito, Clara. Trazendo para o nosso público aqui do Kizomba, né? O que eu posso fazer aqui, então? Eu posso, por exemplo, vamos pegar um exemplo que é nosso aqui da página, né? O Pai Marcos do Xangô, por exemplo, faz workshops. Ele pode fazer aqui? Ele pode fazer aqui. Ele pode fazer aqui, ele pode lançar livro, que o Pai Marcos está com esse objetivo. Ele pode gravar live, ele pode... Ele quer gravar alguma coisa para o canal dele, ele consegue. Então, aqui é bem eclético e bem diversificado e todos serão muito bem recebidos. Nós estamos num bairro nobre, vamos dizer, da cidade. Pode tocar tambor aqui? Então, nós temos todo um sistema de acústica para que possam fazer barulho. Pode dar aula de tambor. Então, a bem que quiser vir aqui fazer sua live também pode. Pode, pode. Que assistência as pessoas vão ter aqui, Cris, referente a isso da live, né? A gente vai ter uma equipe à disposição das pessoas que estiverem utilizando o espaço para que a gente tenha o serviço de copa à disposição dessas pessoas para servir a água, o café, o chá, o que for necessário. E todo um sistema também de apoio, né? Precisa de acesso ao espaço, precisa da questão da iluminação, precisa de qualquer acesso da casa que precisa utilizar para instalar o seu equipamento, o seu espaço, montar o seu espaço. A gente vai estar aqui com uma equipe à disposição. Perfeito. Gente, para as pessoas saberem do que a gente está falando, vai passar algumas imagens aqui do espaço e logo mais a gente volta falando com a Clara e com a Cris. Para as pessoas saberem do espaço, Bonito, né? Esse é o Espaço Morada Cigana e Magia do Oriente, aqui da Clara e da Cris, que vão continuar conversando com a gente. Cris, vão ter cursos aqui também, me fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. A gente tem uma agenda mensal aqui na casa de cursos em que a gente vai estar ministrando ou chamando pessoas especializadas para ministrar cursos com cristais, de tarô. A gente tem cursos também da parte de ervas, de chás, atendimento das pessoas com as ervas para cura, né? Porque a gente nota muito a necessidade da questão da saúde hoje, né? Que é um tema que a gente sabe que preocupa muito as pessoas. Então, nós vimos a necessidade de bolar cursos mensais aqui pelo espaço para que a gente pudesse fazer com que as pessoas alcançassem isso também. As palestras também, palestras específicas que a casa vai ter disponível para disponibilizar, tanto via internet, que a gente vai fazer live, vai gravar os vídeos e soltar no YouTube, depois nas plataformas digitais, quanto também essa segunda parte, que é quando a gente convida as outras pessoas que se sentirem à vontade também para ministrarem os seus cursos aqui na casa. Se elas tiverem interesse do espaço, trazer suas associações, seu pessoal aqui para fazer os seus cursos também, a gente tem como agendar isso e disponibilizar o espaço para que esses cursos sejam ministrados aqui. Perfeito. Claro, em meio à pandemia, vocês estão abrindo um espaço que é totalmente de contato, né? E as pessoas têm um pouquinho de receio quanto a isso, mesmo que esteja agora, graças a Deus, os orixados, esteja abaixando um pouco o número de contaminados. Que cuidados está se tendo aqui para este momento? Então, muito álcool gel, quando tu entra, tu já vai limpar os sapatos, né? Num tapete que é para isso, aí tu sobe, tu tira o sapato, coloca as pontufinhas, sempre de máscara e com muito álcool gel e com bastante distanciamento. A ocupação da casa é para até 96 pessoas, num período normal. Porém, agora com a pandemia, a gente tem apenas um usual de 30% do espaço. Então, a gente vai manter essas regras. E também, sempre a gente cuida muito, porque as pessoas vêm buscar um conforto e não para a gente estar causando, né? Um desconforto. Um desconforto. Perfeito. Falando em conforto, né, Cris? O nome tem toda uma Mítica Cigana e vocês tiveram a sensibilidade de criar um espaço para que quem tenha fé ou queira conhecer um pouco mais o povo cigano também possa conhecer isso? Exatamente. A magia cigana é incrível, né? Ela atrai a gente pela natureza, ela atrai por essa alegria de viver que o cigano tem, por esse viver em comunidade, viver em família. Então, pensando nisso, o nosso espaço, além de ser de reunião, como de um povo cigano, nós temos também um espaço de orações. Um espaço em que a pessoa pode chegar ali, conversar com os seus ciganos, se quiser firmar uma vela para os seus ciganos, fazer uma oração, a gente tem esse espaço à disposição. Mesmo que eu não seja de religião, eu posso vir ali e rezar. Exatamente. É essa liberdade do povo cigano que faz com que a gente possa disponibilizar isso para as pessoas, porque a gente sai revigorado. Aquela energia boa dos ciganos revigora as pessoas. Perfeito. Eu vou fazer um pode ou não pode com vocês, para que as pessoas entendam um pouco do que pode ou não pode fazer aqui nesse espaço lindo de vocês. Posso fazer reunião, Cláudia? Pode, pode fazer reunião. E Cris, eu posso fazer, por exemplo, meu trabalho de faculdade, que eu estou fazendo sobre religião de matriz africana, ou qualquer outro aqui também no espaço? Pode. Inclusive, a gente sabe que em muitos trabalhos de conclusão de curso, as pessoas precisam entrevistar, né? Precisam entrevistar as pessoas que vão dar vida para aquele TCC. Então, aqui nós temos um espaço onde ela pode se reunir com essa pessoa, seja online, seja presencial, com todos os cuidados. Mas nós temos aqui esse espaço para que aconteça essa reunião, sem dúvida. Eu faço live jogando música, posso fazer aqui? Pode fazer aqui também. Temos espaço, temos o palco, temos mesa, temos tudo para que a pessoa possa fazer a sua live e mostrar o seu trabalho. Tamboreiro, pode usar o espaço aqui para fazer live para cantar o tambor? Pode fazer o espaço aqui dele, para tocar o tambor dele, mostrar o trabalho dele, sem problema nenhum. Clara, posso vir atender o meu cliente aqui, jogando buzio? Então, aí não pode. Porque a gente sabe que para jogar buzio, para jogar carta, precisa de um espaço reservado. E como nós vamos ter um espaço onde pode estar tendo um curso, pode estar tendo uma live, nós não temos um ambiente para deixar a pessoa mais isolada, né? Porque várias atividades acontecem ao mesmo tempo. Perfeito. Reunião de associações, de religião, enfim, podem ser feitas aqui? Pode, sem dúvida. A gente tem um espaço aberto, interessante, para que essas reuniões aconteçam. Da mesma forma, a gente vai ter o suporte para que essas reuniões aconteçam, de copa, para as pessoas que precisarem. Toda essa parte, internet, para conectividade, isso tudo a gente tem à disposição aqui para quem vem fazer esses reuniões de associação. Eu tenho um ateliê de achó, mas eu não tenho aonde atender os meus clientes. Eu posso vir aqui tirar a medida deles? Pode vir aqui fazer. Nós temos um quarto, uma sala ali, que é possível desde que é agendado. Exposição de peças de cultura afro, pode? Será fantástico. Pode sim, pode muito. Porque a gente quer muita beleza aqui nesse nosso espaço. No caso da exposição, até deixar um período. Pode deixar um período. Clara, eu posso vir fazer meu trabalho aqui? Ai, daí não pode. Não porque a gente não queira. O meu trabalho é o de religião, no caso. O meu trabalho é o de estudo, eu posso. Isso, o de estudo pode, mas o de religião não. Porque a gente não tem a tronqueira, a gente não tem um altar, não o altar, mas a gente não tem a casa de religião. Não é uma casa de religião. Perfeito, muito bacana. Parabéns pelo espaço de vocês, né? Cris, alguma coisa que eu gostaria de deixar mais claro e também suas considerações finais? Eu quero só que as pessoas sintam a mesma energia e a mesma alegria que nós sentimos toda vez que a gente vem pra cá em contato com essa sensação maravilhosa do povo cigano. Com a possibilidade de unir grandes pensadores da religião, pessoas com fundamento da religião pra transbordar a nossa religião, transbordar essa energia boa, sabedoria, pra que isso aqui seja um espaço de comunhão e de união e de agregar. A gente quer agregar as pessoas. Perfeito, Clara? Então, o que eu mais quero? Que a nossa religião afro, né? Ela crie muitos braços, que ela seja mostrada verdadeiramente do jeito que é. E que seja bem explicada através das pessoas que vêm aqui, das palestras e que está aberto também para o público entender o que que é a nossa religião. Seja umbanda, seja quem umbanda, seja nação, mas que as pessoas saiam daqui com conhecimento correto para depois a gente não ficar marginalizado porque tem em alguns lugares, países de santo, né? que usam da religião para deturpar o que de tão lindo essa nossa religião nos traça. Então, a gente quer deixar esse espaço para isso, para conhecimento. Perfeito. Parabéns pelo espaço, é lindíssimo. Se você quiser vir conhecer o espaço, só conhecer o meu, você também pode, viu? Aqui no cabeçalho está todo o endereço, os contatos para que você venha também desfrutar de mais um espaço que é feito para a nossa gente. Até o próximo Fizom.